Olá meninas e meninos do canal do Socorre Me! Voltamos com um novo vídeo essa semana, começo de anos, novos projetos, metas, nós sempre determinamos isso, né? No começo do ano para as nossas vidas e mais um ano se inicia e hoje eu quero falar com você sobre determinação. Sou determinada em começar, mas não tenho constância no processo. Acontece isso com você? Geralmente é assim, né? Nós ficamos um tempo lutando contra a masturbação, mas de repente caímos novamente no vício. E o que fazer? E eu quero começar esse vídeo aqui te dando três dicas. Primeira dica, você precisa entender que tanto a pornografia quanto a masturbação ela é um vício, então ela precisa ter cuidados, ela precisa de acompanhamento. Então a primeira dica aqui é acompanhamento. Geralmente uma pessoa quando ela tem uma dependência química ou ela tem um problema emocional, vamos dar um exemplo aqui como a depressão, ela precisa de um psicólogo que acompanhe ela para saber o desenvolvimento dela, não é isso? Para dar as direções? E a mesma coisa é a pornografia e a masturbação. Se você tem uma dependência, se você tem um vício na pornografia e na masturbação, você também precisa de um acompanhamento, você precisa de uma pessoa que te ajude a vencer esse processo. Uma pessoa que passou pelo processo, venceu o vício e vai te ensinar o caminho das pedras. Então tenha um mentor que te acompanhe nesse processo. A segunda dica que eu quero te dar aqui é tenha um motivo. O motivo ele é diferente da vontade, porque a vontade hoje eu tenho, amanhã ela passa, eu desisto dela, o motivo não. Ele vai te motivar a alcançar aquilo que você determinou. Então tenha um motivo. Há nove anos atrás, quando eu lutava para vencer esse vício, esse processo na minha vida, eu coloquei um motivo que seria para agradar o coração de Deus. E eu quero te incentivar também, coloque um motivo, que seja para alcançar a tua santidade, ter a sua santidade de volta, que seja um motivo pela sua salvação, que seja um motivo pelo seu casamento, um motivo para agradar o coração de Deus, mas determine um motivo, porque você vai se motivar a todo momento para alcançar, para chegar nesse motivo. E a terceira dica que eu quero te dar aqui é esperança. Esperar é confiar. Então você tem a confiança que você vai vencer esse processo, que você vai ter vencer esse processo. Mas para vencer esse processo, você vai passar por uma transformação. Então tenha esperança no processo. E muitas vezes nós queremos uma transformação da noite para o dia. E não é assim que acontece. Nós passamos anos construindo caminhos neurais na nossa mente. Então ele foi totalmente ali corrompido pelos pensamentos que nós fomos alimentando, pelas informações que nós fomos enviando para a nossa mente. Então vai ter um processo, mas confie, tenha esperança nesse processo para que esses caminhos sejam reconstruídos. Você vai mandar informações diferentes ali. Por isso a importância também de você ter esse acompanhamento de um mentor, para que ele possa te ensinar e você não perca a esperança no caminho. Você não caminhe sozinho. A palavra de Deus, lá em Romanos 8, 6, ela diz assim, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. A palavra de Deus, ela é tão maravilhosa que ela nos dá o direito de escolha e ela nos ensina. Então se a palavra de Deus nos ensina aqui que a mentalidade da carne é morte, qual é a mentalidade da carne? Ela quer tudo aquilo que dá prazer. Então é a pornografia, a masturbação, os seus desejos impuros, a fornicação, o adultério, mas tudo isso vai te levar para a morte. Tudo isso causa em você sentimentos de angústia, sentimentos de tristeza, de acusação, de opressão. Então tudo isso te afasta do Senhor. Mas quando você tem a mentalidade do espírito, isso te traz para perto de Deus, porque a mentalidade do espírito é viver a vontade de Deus, é viver o propósito dele e tudo isso vai ocasionar o que? Uma paz, uma alegria de espírito, uma tranquilidade, sabendo que você está no caminho certo. E eu quero te ajudar nesse processo, porque eu sei que esse processo não é fácil. Eu elaborei um curso para as mulheres libertas para libertar. Esse curso ele vai te ajudar a encontrar a tua raiz, o que te aprisiona nesse vício, vai te ajudar a descobrir quais são os gatilhos que te levam a essa queda, vai te ajudar nos seus pensamentos, desconstrução de pensamentos, reconstrução de novos pensamentos, a transformação da mente, a buscar a santidade com Deus, a ter o temor da presença do Senhor e fora outros temas que nós vamos abordar ali também. Mas muito importante também, nós entramos lá com três aulas bônus, que é a autoestima, o autoconhecimento e o desenvolvimento. Então, nós temos também uma aula específica sobre a masturbação. Então, não deixa de participar com a gente nesse curso, vou deixar a descrição aqui embaixo para você e venha participar conosco nessa aula super importante para que você tenha um ano diferente na sua vida e que você consiga ser uma mulher determinada para começar, mas constante para permanecer nesse processo e vencer. Amém? Deus abençoe a tua vida e eu te vejo aqui na próxima semana com um novo vídeo. Até lá! Tchau!